Fala aí rapaziada do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é a Michaco falando, estamos novamente com ela aí pessoal a CB650R e hoje ficávamos preparando para dar um rolê, gravar um vídeo com a moto, esquentei o motor, aí começou vou mostrar para vocês aqui, olha a chuva, está vendo? Acho que é uma das melhores coisas que a natureza pode oferecer para nós aí pessoal e aí o rolê foi cancelado certo? Mas aí, vou gravar um vídeo parado aqui porque tem um assunto que eu queria colocar no canal aqui pessoal, que é em relação a renda que a gente tem, a gente está adquirindo um brinquedo desse e também mantendo, então eu estava num grupo do Facebook aí e surgiu um assunto, uma pessoa fazendo uma pergunta na verdade, se com 5 ou 6 mil reais ele conseguiria adquirir uma moto dessa e manter também aí eu entrei nos comentários, comentei também falei mais ou menos do que eu achava só que aí pessoal, eu vi que tem muitos comentários que colocam uma situação que não é real, entendeu? que colocam que a pessoa tem que ser, vamos dizer assim, rica para ter um brinquedo desse eu acho que não é real, certo? eu não me considero uma pessoa rica eu comprei essa moto, juntei bastante dinheiro ainda estou devendo uma parte dela outro dia eu explico melhor como que foi esse processo da minha compra, mas eu estou devendo uma parte dela e eu consigo manter de boa, entendeu? então tudo vai do propósito e da determinação da pessoa eu queria colocar aqui para vocês três pontos importantes que para mim foram determinantes para eu adquirir essa moto aqui e para eu manter ela também e o primeiro deles, galera, já vou começar com como você vai pagar a moto então, eu não recomendo pessoal você estar adquirindo uma moto dessa aqui e comprometendo uma parte do seu salário uma parte grande do seu salário da sua renda então você tem uma renda você não pode comprometer vamos dizer assim uma grande quantidade dessa renda com prestação de moto o que eu indico? e é o que eu fiz guarda dinheiro então aqui tem muito dinheiro de muito tempo que eu guardei mais de um ano guardando dinheiro guardando cada dinheirinho guardava, guardava, guardava estamos aqui com a bitela, entendeu? então guarda dinheiro 60%, 70% e aí tudo vai ficar mais fácil vai pegar um negócio melhor juros melhores e você não vai se atolar em dívidas então essa é a primeira coisa que eu já vou colocar para vocês que foi o que eu comentei também no post que eu estou me referindo outra coisa segunda coisa definir qual que é o seu propósito com a moto então uma coisa que eu não recomendo pessoal é você comprar uma moto dessa e usar ela para tudo entendeu? comprar ela e pôr para bater para ralar mesmo para fazer tudo para trabalhar para ir na faculdade para ir no mercado para tudo usar ela para tudo ah, não aguenta Michel? claro que aguenta porém o desgaste da moto é muito maior então quando você põe em consideração pastilha pneu relação óleo de motor todos esses itens que tem os seus desgastos natural vão se acabar mais rápido e aí você vai gastar muito com a manutenção da sua moto certo? então é eu recomendo você ter uma outra moto mais barata ou um carrinho entendeu? é uma opção legal um carrinho barato uma motinha barata para você ralar e deixar a moto para um lazer como uma viagem quem gosta de viajar um lazer um passeio você quer ir aí é o que tem dado certo para mim então eu tenho meus carros aqui que eu trabalho de carro eu vou no mercado de carro e aí no dia como hoje eu dou uma volta de moto é meu lazer certo? então esse é o segundo ponto inclusive pessoal o seu seguro vai ficar mais barato se você tirar a moto como opção de trabalho de estudo deixar ela mais para lazer como é a opção principal no seu seguro certo? e a terceira coisa galera que daí eu vou até concordar que a pessoa tem que ser rica para poder ter uma moto nesse estilo que é você usar um brinquedo desse aqui para estar empinando para estar dando grau cantando pneu fazendo zerinho o que mais? fazendo RL tirando racha cortando giro então essas coisas sim aí você vai ter que ser rico porque o desgaste da sua moto vai ser excessivo entendeu? vai gastar muito tudo motor suspensão pneu tudo que você imaginar vai acelerar entendeu? o desgaste dela inclusive coitado do próximo dono né? vai pegar uma moto que já já está toda é problemática né? então galera é isso eu acho que dá sim para você ter essa moto com ali no post que foi colocado no grupo estava lá entre 4 e 5 mil reais dá sossegado entendeu? junta o dinheiro fica com uma parcelinha baixa ou compra a vista melhor ainda se conseguir cuida bem da moto vocês acompanham o canal aí vê como que eu ando com a moto como que eu cuido dela não deixa cair no chão só se for uma coisa que acontecer mesmo mas tem que tomar o máximo de cuidado onde para aqui em casa mesmo tudo tem que ter um cuidado extra porque é um sonho caro galera não vou mentir e na hora que você vai numa concessionária eles pensam que a moto é de alto padrão e enfia a faca entendeu? tanto é que as peças dessa moto eu acho muito caro certo? mas se você preservar o seu seu brinquedo aí dá para manter tranquilo sim até com um salário bem menor você consegue beleza? então é isso aí pessoal que eu queria deixar e muito obrigado por assistir aí comenta alguma coisa que eu que eu falei que não está que não está dentro está por fora comenta aí para a gente estar aprendendo cada dia e tamo junto galera até a próxima se Deus quiser fui